Levanto bem cedo Montei meu cavalo e saio sorrindo e cantando Em algum lugar só da gente ela está me esperando Nosso amor é bom porque é um amor escondido E o pai dela acha que eu sou um caboclo atrevido Só porque o pai dela é rico e é um fazendeiro Eu sou empregado, peão, sou vaqueiro Sou de confiança, mas não tenho dinheiro Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Não sou fazendeiro, não tenho dinheiro Mas morro por ela Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Se o pai dela é durão, nós rolamos no chão Mas eu caso com ela Nosso amor é bom porque é um amor escondido E o pai dela acha que eu sou um caboclo atrevido Só porque o pai dela é rico e é um fazendeiro Eu sou empregado, eu sou empregado, peão, sou vaqueiro Sou de confiança, mas não tenho dinheiro Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Não sou fazendeiro, não sou fazendeiro Não sou fazendeiro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro, não tenho dinheiro Mas morro por ela Mas morro por ela Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Se o pai dela é durão, nós rolamos no chão Mas eu caso com ela Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Não sou fazendeiro, não tenho dinheiro Mas morro por ela Mas eu gosto dela, não vivo sem ela Se o pai dela é durão, nós rolamos no chão Mas eu caso com ela Se o pai dela é durão, nós rolamos no chão Mas eu caso com ela Se o pai dela Se o pai dela quer serma Mas eu gosto da uma